Oi gente, estamos aqui na Escola de Música Feller e vamos passar para os novos alunos, os iniciantes de teclado alguns exercícios trabalhando a correção da postura e estamos aqui com o professor Felipe e ele vai dar uma dica para vocês Então, esse exercício serve para você poder improvisar nas determinadas músicas, é uma escala que a gente vai passar Mas, por enquanto, o professor tem que ser bastante na postura, as costas tem que estar retas Aqui o braço, um ângulo de 90 graus de preferência, pode ser um pouquinho mais aberto, só não pode estar muito para cima ou muito para baixo Se estiver muito para baixo, esse ângulo aqui fica muito forte, é ideal que esteja mais ou menos reto E a mão, como se você estivesse segurando uma bolinha para tocar Com uma mão só, a ideia é você fazer, começando do Dó, que é onde tem duas teclas pretas, a branca anterior Faz um, dois, três, passa o dedão por baixo E volta Dedo três Tentar não quebrar assim, deixar reto, assim, fazer essa volta ao contrário do D, não é sempre como se estivesse fechando a mão De novo Um, dois, três, dedão Um, dois, três, quatro, cinco E voltou Cinco, quatro, três, dois, um Três, dois, um Tá? As duas mãos, então A posição da mão esquerda A posição da mão esquerda é a mesma coisa, como se fosse um espelho nas duas mãos Então, como se eu começasse o dedão para cá, eu começo o dedão para cá Então, cinco, quatro, três, dois, cinco Perdi a conta ali, mas... É Então Cinco, quatro, três Cinco, quatro, três, dois, um Ok, aí depois é tentar aplicar as duas mãos As duas juntas Se quiser começar a fazer movimentos opostos, é mais fácil porque as passagens de dedo são iguais, né Então, como se eu começasse no mesmo Dó, né Aí os dois dedões passam por baixo E voltando Tocou cinco, parou O dedo três de cada mão passou As passagens são iguaizinhas quando eu faço em movimentos opostos Ok Até a próxima aula, gente Um abraço Valeu, professor Felipe Valeu, até a próxima